Dias de luz sempre retornam para quem iluminado está. Viver em um mundo onde tudo pode parecer incerto e difícil pode ser desafiador. Mas muitas vezes a chave para superar esses momentos está em manter a positividade e acreditar que dias melhores virão. Quando a luz da nossa esperança brilha, ela nos guia em meio à escuridão e nos impulsiona a continuar a lutar por nossos objetivos. Os dias de luz representam momentos felizes, aqueles em que tudo parece dar certo, alegrias e felicidades que aquecem nosso coração. É natural que esses dias se alternem com dias mais difíceis, tristes e cansativos. Porém é importante lembrar que a vida é feita de ciclos, e a cada nova fase é possível aprender algo novo, evoluir e crescer como pessoa. As pessoas que são iluminadas possuem a capacidade de manter a positividade, mesmo diante de adversidades. Elas têm um brilho no olhar, um sorriso no rosto e são capazes de contagiar os outros com sua energia positiva. Essas pessoas são perseverantes, corajosas e acreditam que tudo dará certo, mesmo quando o caminho parece difícil. A luz interior é a fonte que nos mantém motivados, mesmo quando tudo parece desabar. É ela que nos ajuda a superar os momentos difíceis, a não desistir diante de obstáculos e a seguir em frente. Quando nossa luz interior é forte, ela é capaz de iluminar as pessoas que nos cercam e tornar o ambiente mais acolhedor e harmonioso. Porém, para manter a luz acesa, é preciso cuidar da nossa saúde mental e física, praticando atividades que nos fazem bem e cultivando relacionamentos saudáveis. É preciso ser grato pelas pequenas coisas da vida, pois elas podem fazer toda a diferença. Em resumo, acreditar que dias melhores virão é fundamental para manter a positividade e enfrentar os desafios da vida. Quando estamos iluminados, temos a capacidade de enxergar além dos problemas e encontrar soluções. Lembre-se que a luz sempre volta, mesmo que demore um pouco, então mantenha a esperança e siga em frente.